E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta e hoje com o convidado ilustre cara Quem já devem conhecer já né, sou o Eduardo Felipe O polêmico Lá do Jogada Histórica E do Hoje Tem Jogo E por que que o Eduardo Felipe tá aqui? Porque hoje a gente vai fazer um vídeo da seguinte maneira A gente vai falar sobre três jogos que retratam momentos históricos Cada um vai falar três E por nada é melhor do que um professor de história e que tem um canal sobre jogos de história Pra tá aqui comigo e bater um papo sobre isso Aqui no canal o convidado começa O que acontece gente, só pra dar uma explicação melhor Não é por ranking, é o que a gente acha melhor ou não A gente vai falar dos que se aproximam mais do momento histórico Da realidade histórica São jogos que representam momentos históricos Mas é numa graduação do que menos tá próximo ao que tá mais próximo Inclusive dos três jogos o que eu vou falar que tá menos próximo do aspecto histórico dele É o meu jogo favorito É o teu jogo favorito É o meu jogo favorito Que tá no top ali Que é o Imperial Somos investidores que estamos ali investindo nos seis maiores potências Durante a Primeira Guerra Mundial Durante o período pré-Primeira Guerra Mundial Pré-Primeira Guerra Mundial O jogo se passa ali entre 1901 e 1911 mais ou menos E qual é o aspecto histórico do jogo, tá? O jogo a gente tem um mapão da Europa Tem as seis potências mais fortes da época, né? Que é aí que vem o aspecto histórico Que é basicamente a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente da Primeira Guerra Mundial Então a gente tem a Tríplice Entente, que é o Reino Unido A França, o Império Russo E a gente tem, do outro lado, a Tríplice Aliança Que é a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, né? O Império Austro-Húngaro hoje é onde é aquela... A meiuca ali, né? A meiuca ali, onde é a Áustria, a Hungria, a Croácia, a Sérvia Aquele lugar que sempre dá algum problema Aquele lugar que sempre dá algum problema E a história toda sempre deu problema ali E qual é o jogo? Nós somos investidores Estão investindo ali naqueles países E são países imperialistas, né? Países que estavam ali sempre expandindo o território E o jogo é pré-Primeira Guerra por quê? É o que a gente faz no jogo, né? De expandir território É preparar a coisa, né? Exatamente O jogo tem uns territórios neutros ali Que a gente vai tomando Aqueles territórios neutros E foi justamente... As fábricas, vai tomando as fábricas Vai tomando as fábricas, exatamente Não é um jogo de guerra É, e isso que eu acho mais maneiro no Imperial Porque ele retrata um pré-guerra Ele não é um jogo de guerra Mas retrata um pré-guerra É, você não tem aquela coisa de Ah, eu sou esse time aqui Não, é Você começa com algum deles Você começa com algum deles Você vai perder É, já tem review aqui no canal Eu já falei dele aqui no canal Mas ele me surpreende por causa disso Você não abraça uma causa Você é um investidor Você é um investidor Vai acontecer de tu controlar dois países E se tu tiver que botar os dois pra brigar Pra tu ganhar dinheiro Você vai fazer E isso aconteceu de verdade? Isso aconteceu de verdade Ninguém tinha muita noção Do que ia ser a guerra Ninguém ia ser o sertinho ou não Ninguém sabia o que ia rolar Tava um momento de tensão naquela região Aham Era o Jorge V Neto da Rainha Vitória O Jorge V foi o que abdicou da parada Que casou com uma mulher Não, é o Gago, não é o Gago? É, não O Jorge V não é o Gago, não É o antes dele? Cara, é a monarquia britânica Ah, não Era o pai dele, né, cara É, acho que era o pai dele Porque aí depois vem um Que é até o da série do Netflix lá Que o tio dela abdicou pra casar com uma... O Jorge V, se eu não me engano Era a avó da Elizabeth II Isso aí Mas a curiosidade maneira é o seguinte A gente tem o Jorge V, rei da Inglaterra Tem o Guilherme II, ou Wilhelm II Führer, da Alemanha Da Alemanha na época Na época E a gente tem o Nicolau II, o Imperador da Rússia Sim Sabe o que os três têm em comum? Tinham em comum? Eram primos, mano Eram primos, né Geral se pegava ali, né Eram primos Todos eram netos da Rainha Vitória E caíram na porrada os três Um perdeu a cabeça E caíram na porrada na Primeira Guerra Porra, uma briga de primo Esse aqui foi a briga de primo Briga de família Tinha uma galera de bobeira ali Uns primo ficaram bolados no WhatsApp Acordaram como? Caiu na porrada Saíram na porrada Bem, rapaziada E o jogo que eu escolhi é qual? É o grande É o grande É meu jogo que foi vindo também Tá no meu top 5 E por que eu escolhi é o grande? Porque o que aconteceu lá Tá dando merda até agora Recentemente Recentemente Todo esse processo de separação da Cataluña Começou lá atrás Começou lá atrás A Península Ibérica eram vários reinos Sim Então é o grande Ele retrata esse momento Século XV Castelo e Aragão Reis católicos Século XV Você tem ali a Espanha A Península Ibérica A Espanha toda Incluindo Portugal Tudo pequenos reinos separados O sul da Península Ibérica Era basicamente Domínio dos Mouros Os Árabes Mouros, Catalão E você tem os Mouros Aí você tinha os Catalãos Aí tem os outros todos Os Castilhos Castilhos Vários deles Os próprios Espanhóis mesmo Que era um outro grupo E o jogo retrata essa parada De você ser dono de uma região Você não é dono de uma região Mas você quer influenciar Você tinha os Grandes Nobres Na época eram os Grandes Você é parte desses Grandes Eles chamam de Big Ones Grandes Ou é o Grande Os Grandes Nobres Que tentavam influenciar E o jogo retrata essa parada Bem bacana Por quê? Você não pode influenciar Onde está o rei Porque onde está o rei Se você tentar influenciar E o vagabundo vai cortar a sua cabeça Então você tem que ficar fazendo lobby Em torno de onde está o rei Então onde está o marcador do rei Você só pode colocar as pecinhas De controle de área Adjacentes Adjacentes, cara Isso é muito maneiro Então ele retrata essa parada Que acontecia na época De você fazer aquele lobby Longe do rei Para tentar Para não dar merda É E o lance de recrutar Você tem que ter carta As cartas que você permite recrutar São números piores Para você selecionar as ações Exatamente Para você agir Então se você concentrar o seu esforço Em recrutar a força É Você vai ter menos Exatamente Opções de atacar Então isso é bem bacana Ele retrata bem esse período Da unificação da Espanha Que é uma parada que Agora recentemente A Cataluña declarou independência Estou dando mal a zona lá E o El Grande Vem desde o século XV Foi feito É um jogo baseado no século XV Onde começou isso tudo Exatamente Onde estourou esse estopim Mas aí já não está tão assim Tema Tão É Aquilo se você botar os cavaleiros Na torrezinha A gente tentou procurar Para ver se tinha algum paralelo Com o cara e apresos E tal Não tem Sem contar que Tem até uma brincadeira No Board Game Geek Que você pega aqueles cavaleiros E põe ele em qualquer lugar É É Como se os caras pulassem De paraquedas Durante o século XV Exatamente Tu sai de um lugar E cai na parada Enfim Exatamente Essa parte não representa muito Mas esse esquema De influenciar em volta do rei De você concentrar suas ações Ou você vai recrutar Força de trabalho Soldados Isso Ou vai ter uma posição melhor Para escolher as ações Isso é sensacional Isso é muito bom Por isso que faz o El Grande Um grande jogo mesmo Exatamente Ele é meu top Tá no meu top 5 ali Em breve vai ter um top 10 Aqui no canal Vocês vão ver eu falar do El Grande É muito bom Bem O meu segundo jogo Tá meio que Historicamente Tá meio que ligado ali Com o El Grande Do mesmo autor Do Imperial Que é o Navegador No Navegador Nós somos Portugueses Membros ali Da nobreza Portuguesa Tem que rolar Porque ele tá no jogo Ele tá no jogo Tem jogo? Seu time aí Você? Aquele time tem jogo? Não tem jogo próprio Não tem jogo próprio Não tem jogo próprio Fica só no xerii Só no xerii A gente tem um mapa lá Um meio Mapa Mundi Que pega um pedacinho da América Um mundo descoberto Um mundo descoberto Então ali é depois de 1492 Que a gente já tem a América Você tem o seu naviozinho E você tem que mover Então ele tem aquele esqueminha Do rondel Dos jogos do MacGaddis Que nem o Imperial Então o bacana dele é o seguinte Pra você ir navegando Tem territórios do mar Que ainda não foram descobertos Ele tem um tokenzinho ali Que mostra isso Aí vai botando token pra descobrir Você vai tirando na verdade Vai tirando E o que é o bacana do jogo? Você pra avançar com um território novo Você tem que avançar com dois navios Um navio se perde Ih caraca bacana Um navio se perde Pra você poder tirar o token de descoberta Por quê? Você tá desbravando o mar E muito navio se perdia E navio se perdia mesmo Um abraço Navio se perdia no desbravamento do mar E o que é o bacana do jogo? Você pode ir fundando colônias Aí conforme você vai fundando colônias Você vai explorando a colônia E tirando os recursos de lá Aí os recursos que você tem É açúcar, especiarias e ouro E o bacana do açúcar Que o formato Do desenho do tokenzinho do açúcar É um pão de açúcar Pra quem não sabe O morro que a gente tem aqui no Rio de Janeiro O morro do pão de açúcar Ele tem aquele formato assim Que é um cone Que vai afunilando E na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil O morro tinha esse formato E esse era o formato que eles usavam Pra armazenar Refinar a massa do açúcar O açúcar Antes de refinar Ele era a forma Bruto, né? O bruto Ele era armazenado num Num recipiente Que tinha esse formato Parecido com o morro E quando eles viram o morro E parece o pão de açúcar Aí Ficou o nome aqui no Rio de Janeiro Exatamente Ficou o nome O navegador é mais legal Porque ele tem ali Personagens históricos Que vão te dar bônus No jogo No final do jogo, né? Aí os personagens históricos Que a gente tem A gente tem o Bartolomeu Dias A gente tem o Pedro Álvares Cabral A gente tem o Vasco da Gama Que não tem Outro cara não tem Tem outro? Não existe outro Tem o Flamengo? Não tem o Flamengo Botafogo? Não tem não, né? Não tem Tem o Vasco da Gama Tem o São Francisco Xavier Tem até Sub-Bairro da Tijuca Estação do Metrô tem, mano Tem até a Estação do Metrô Exatamente E todos esses são personagens Que foram importantes Pra esse momento histórico Do jogo O meu segundo jogo É Porto Rico Um clássico, né? Irmão, Porto Rico é sensacional É um jogão E ele tá em segundo Porque ele não retrata muito bem Mas tem vários pontos dele Que retrata perfeitamente a história Escravos Que chama de Colômbia É a polêmica Eu vou te dar uma explicada É que é essa polêmica que rola Eu até conversei Esse final de semana Que passou agora Com um amigo meu Sobre esse lance Enfim A gente vai conversar sobre isso depois E a dificuldade de construir Porque era difícil Você construir coisas Na América Na época do descobrimento Das explorações Das grandes navegações E era complicado isso Então no Porto Rico As coisas às vezes São mais caras Aí você precisa ter coisas Pra poder influenciar E poder pagar mais barato Pra poder comprar Os prédios Retratam bem aquela história O black market O mercado negro Que você consegue fazer As paladinhas Camoteadas ali Pra poder fazer E o que mais retrata melhor Dentro do jogo O que mais retrata melhor Aquela época É a hora que tem que embarcar Os produtos As mercadorias Pra As mercadorias Pra mandar pra metrópole Exatamente No Porto Rico Tem gente que ganha Só construindo? Tem Dá pra ganhar Tem muita estratégia O jogo é bom E o jogo é um clássico Porque você tem Diferentes maneiras De se ganhar Mas amigo Se tu ficar de fora Do barquinho Aí mesmo Caraca É impossível Você ganhar Tipo assim Ignorando o barco Você tem que conseguir Embarcar alguma coisa Claro Porque grande parte Da pontuação de vitória Vem Vem dali Vem dali E como o jogo É definido Pelos colonos E tem limite De ponto de vitória Exatamente Se você ficar de fora Daqueles pontos de vitória Que o pessoal Tá pegando ali Tu não ganha Não ganha Então o Porto Rico Ele retrata esse momento Vamos embarcar Se perder o embarque Meu amigo Abraço Exatamente Babou O legal do Porto Rico É que você tem muito Do sistema econômico Da época ali O sistema econômico Da época ali Era o plantation O plantation era o seguinte Você vê Qualquer produção Qualquer monocultura Se você produz uma coisa só E essa mão de obra É escrava E você produz Para o mercado externo Então tem tudo ali Mão de obra escrava Mão de obra escrava Você tem Produz para o mercado externo Você produz Para a metrópole E monocultura Monocultura você tem mais ou menos Ali que você pode plantar Várias coisas Mas geralmente no início Tu faz um rush De alguma coisa Mas geralmente no início Você faz o rush De uma coisa só Para você Exatamente Ganhar mais daquilo Então você tem As três características Do sistema econômico Do plantation Que era da época Aí nisso Baseado nisso Eu vou falar A questão do escravo Ou colono Sim Essa parada Sempre foi polêmica Mas é muito simples A pecinha do colono Que você pega E coloca lá Nas plantações É escravo É escravo Não tem como O branco espanhol Não vai lá trabalhar Nenhum branco espanhol Ia ficar no meio do mato Lá capinando Exatamente O escravo também O escravo também O maluco não ia meter a mão Na roda lá Nem Agora você tem Você tem os offices Você tem as hospedarias As universidades Que aí já eram europeus Aí sim você pode Não, é colono europeu É branco Definição de colono É o cara que sai Da metrópole De onde ele vive Pra colonizar algum lugar É Isso Pra ir pra um outro lugar Que não é o dele É Sacou? Tem gente que faz isso Por ir espontânea vontade E teve gente Que não fez Que foi na pressão Que porra Foi lá na costa da África Comprou Escravizou Que é uma prada Que a gente não pode Deixar passar em branco Não É um momento triste Que a gente tem que falar É Que aconteceu Então Dentro do Porto Rico Existem colonos E existem escravos Existem os dois Os dois Aquela pecinha do colono São os dois São os dois Você só escolhe O que ele vai ser Se ele vai ser Exatamente O colonizador espanhol Ou se ele vai ser escravo O cara que tá lá Na hospedagem Lá no mercado Lá trabalhando Esse é o europeu É o europeu O cara que tá trabalhando Exatamente Exatamente Se tu botar na plantação É o escravo É o escravo E tá resolvido essa parada Uma vez eu conversei Com um amigo meu Aí foi sobre Será que o board gamer O jogo do tabuleiro É a mídia pra ensinar isso Eu acho que qualquer mídia Dá pra ensinar Pode ser usada pra ensinar Lendo livro Escutando música Jogando Porra Vendo TV Com certeza Do mesmo jeito Que também tu pode aprender Muita coisa Nada a ver Porra Lendo livro É É É meu irmão Tem todos os caminhos Dá pra aprender Eu acho isso sensacional No jogo de tabuleiro Você aprender jogando É muito bom É muito bom Então Eduardo Pra gente poder terminar O seu terceiro jogo É aquele que você acha Que mais se aproxima Da realidade Dos três que eu escolhi É o que mais se aproxima E uma coisa que tá importante Que acabei não falando antes Que é o seguinte Às vezes o jogo Ele não se aproxima muito Da realidade histórica dele Por questão de mecânica No Porto Rico Que a gente acabou de falar Tu vai separar Vai ter um navio só de colônia E um navio só navio negreiro Não vai Aí a mecânica do jogo A regra vai Vai se perder Vai se perder O meu terceiro jogo E o jogo que eu acho Assim que mais Tá mais próximo Do aspecto histórico dele É o Brás Do Martin Wallace Brás é um jogão Cara todo mundo fala bem Brás é um jogão Eu ainda não joguei É um jogo pesado As regras dele são fáceis De aprender Mas ele é um jogo pesado É muito queima-mufa Do jogo E ele retrata ali A revolução industrial Dois períodos Da revolução industrial Então no jogo A gente tem um mapa Da religião de Lancashire Ali da Inglaterra Que é onde startou essa parada É uma das regiões Na verdade na Inglaterra Era Manchester e mais algumas Era onde a galera era explorada Dava confusão toda hora E é aquela época gostosa Que o pessoal trabalhava o dia inteiro Criança Não tinha direito nenhum Tinha direito de trabalhista nenhum Quase igual agora Tá voltando Dá pra fazer um Brás Dá pra fazer um Brás No teu Imperial 2030 Vamos fazer o Brás 20 e 17 Dá pra botar o Brás Brasil no final Fazer o Brás 20 e 17 Isso é uma parada que a gente não falou No Imperial Você tem o Imperial 2030 Você dificilmente vai achar o Imperial normal Mas o Imperial 2030 Tem no mercado brasileiro e português Que dá pra ser muito coletivo E é bom também É bom, é o mesmo esquema Só muda o tema É o mudinho O mapa Exatamente Mas vamos voltar pro Brás Vamos voltar pro Brás E no Brás é o seguinte Nós somos lá Burgueses, né Donos de fábricas de algodão Na Inglaterra da Revolução Industrial E o que é o bacana do jogo? Você tem as suas tecnologias Você tem ali a produção de ferro A produção de carvão Fábricas de algodão, né Os portos e construções de navio, né É, os estaleiros Os estaleiros, exatamente E você tem aquelas fichinhas E o jogo é basicamente você colocar essas fichinhas no tabuleiro E pontuar essas fichinhas Fazer elas usarem, né Usarem essas fichinhas Quando você usa essas fichinhas Você vira elas e você ganha ponto por isso Mas qual é o bacana do jogo? Você tem que gastar dinheiro E você gasta muito dinheiro Então você tem que ir ali e ficar equilibrando A evolução da tua tecnologia Com o dinheiro que você gasta Aí tem uma parada muito bacana do jogo A ordem de turno das próximas rodadas É quem gastou menos dinheiro Faz sentido, né Porque tu é um capitalista Tu tem que gastar o menos dinheiro possível Tu tem que tentar otimizar o máximo Tem que tentar otimizar o máximo A tua produção gastando menos E você já chega com um aporte melhor na próxima fase Exatamente Isso é muito revolução industrial do jogo E uma outra parada muito bacana que é o seguinte Você vai construindo tuas paradinhas ali Em regiões diferentes do mapa E você tem que conectar essas regiões E o jogo ele tem duas eras Você tem a era dos canais E a era das ferrovias É porque o primeiro escoamento da revolução industrial Foi através de barcos É, foi através de barcos Balsas pelos canais Balsas, exatamente Quando acaba essa era Você perde todas as tuas fábricas Todas as tuas construções de nível 1 Porque elas ficam obsoletas Então a parada é isso Você otimizar, evoluir Já construir as fábricas de nível 2 E partir pra próxima fase Pra quando passar pra próxima era Você já tá com tudo bom ali Show de bola E o bacana é isso Você pode exportar o teu algodão Pros portos, pra vender Ou pro mercado externo E o mercado externo é maneiro Por quê? Tá na Inglaterra O que a Inglaterra fez? A Inglaterra explorou A Inglaterra se expandiu imperialmente Porque ela precisava vender Tava produzindo muito Muito não tinha Muito algodão Não tinha pra quem vender Então ela falou assim Vou vender pra quem? Pra minhas colônias Muba caraca E ela falou Vou vender pra minhas colônias Isso tem no jogo Tudo que você pegar da revolução industrial Tem no jogo Tudo Absolutamente tudo do jogo Cara, então tipo assim O jogo nasceu de uma pós Em revolução industrial Provavelmente Porque o cara deve ter feito Tanto estudo em cima daquilo Porque pra você Por exemplo Pra você construir uma fábrica Você precisa de ferro E precisa de carvão Ferro por quê? Porque a revolução industrial foi isso As máquinas que Substituindo o ser humano Substituindo o ser humano No meio de produção Eram máquinas feitas de quê? De madeira As máquinas que os seres humanos usavam Agora você vai produzir a máquina Que era construída Era De metal As de madeira Por máquinas de ferro De ferro E você precisa do ferro Pra construir as máquinas E pra isso você constrói as fundições E você precisa do carvão Que era o combustível Pra fazer a máquina funcionar Então o jogo tem tudo Tem tudo da revolução industrial Absolutamente tudo Mas cara Eu já tô há mó tempão Pra jogar esse jogo Nunca consegui jogar E tipo assim Virou meta pra ano que vem É um jogão Não sei se nesse próximo mês No último mês do ano Eu não vou conseguir jogar Mas é meta pra ano que vem Jogar Brás Porque já virou Desvio de caráter E é um jogo aí pra duas horas É duas horas de jogo Um jogo aí pra duas horas Pelo menos de jogo Mas nesse jogo Cada um é uma pessoa só Não, cada um é uma pessoa É um dono de uma fábrica Dono de uma fábrica Que tem que expandir seus negócios Show de bola Exatamente Pra criar esse programa Legal Que é o This War of Mine Eu não joguei o jogo Tabuleiro Joguei só o videogame No meu post do Ludopedia Quando eu fiz o review dele Já tem review dele no canal Eu botei O meu post Não foi o nome dele Foi só assim Chega de jogar Guerras Antigas Porque ele tá acostumado A jogar tudo guerra antiga Ou futuro distópico Ou futuro em outra parada Inclusive eu não falei De nenhum jogo aqui De segunda guerra mundial Tem muito jogo De tabuleiro Dos players Que retratam Guerras modernas Vietnã Guerra no Iraque Afeganistão Tem vários deles Mas são jogos Que não tem um apelo visual Muito forte E é aquele jogo Com as peças pequenininhas Que o pessoal pega com pinça É Que pega com pinça e com luva É A gente ama Tem que retratar? Tem que retratar Mas não tem como entrar Num mundinho Com um jogo Com um monte de hexágono E quadradinho Não dá É legal Eu acho legal É legal Eu tenho Meu pai tinha um desses antigos Com a ocupação de Israel A guerra dos 100 dias 100 dias? Tem uma guerra aliás? Tem, tem Então eu pai tinha esses antigos E tal Foi um dos primeiros Que eu joguei lá atrás Só que não te bota no mundinho Não Isso é um apelo visual Se torna um negócio Muito estratégico É De ler regra E otimizar as paradas E o This War of Mine Te bota no mundinho A gente tava num calor do caralho Jogando ele E o lance do frio Você se encolhia, cara Quando vi as cartas de evento Ficou mais frio Não sei o que Você não tem como aquecer Você se encolhia jogando na mesa, cara As cartas do jogo As histórias que vão sendo contadas E o This War of Mine Conta uma história recente nossa É muito recente Década de 90, cara 20 anos atrás Se eu não me engano A guerra acabou em 95 Foram várias ali Mas a mais sinistra Foi de 92 a 95 Quando acabou a União Soviética Fez Exatamente Começou a dar esses problemas Fez 25 26 anos agora Isso Então se eu não me engano Foi entre 92 e 95 Que teve o momento mais tenso Depois teve o Kosovo Ali até 97, 98 Que foi o Bill Clinton Que resolveu Mas onde a chapa esquentou Foi quando cidades foram sitiadas Só com civis Com gente que não sabia usar arma Onde era o Império Austro-Húngaro Do primeiro jogo Que é aquela região Onde sempre dá merda Que é aquela região Era o padeiro É, padeiro Farmacêutico, cara O maluco que consertava eletrônico E tinha que se virar Então o This War of Mine Faz isso Eu, eu entrei no mundinho O Henrique fez o setup Aí eu olhei Beleza pelo visual bacana Eu não joguei também O jogo eletrônico, PC O tabuleiro é bonitão Eu já vi o jogo montado Exatamente Eu então não tinha Não fazia ideia da imersão do jogo Quando abri os locais No This War of Mine Você tem locais Para você explorar O jogo se passa aonde Cara, ele não fala o local Não fala o local Mas é baseado no leste europeu Na década de 90 Isso é maneiro Eu não sei se ele Ele não fala o local específico Ele não vira e fala É na Bósnia É na Croácia É naquela É no Kosovo Porque foi tudo bom ali Tudo ali era Mercenário em volta Ou um exército russo Bombardeando Ou uns revolucionários Financiados por uma grande potência Fazendo alguma coisa ali Era sempre isso E cidades com pessoas normais Crianças Idosos O jogo retrata ali Uma cidade que podia ser Qualquer uma Qualquer cidade dali Guerra tá só como pano de furo Exatamente Eu não entrei Nesse mundinho Na hora Quando o Henrique Abriu os locais de exploração Ele abriu a Praça do Sniper Aí, brother Bateu uma vibe absurda Porque eu tinha acabado de ver Naquela mesma semana Um documentário Falando sobre a Praça do Sniper Porque era uma praça Onde as pessoas andavam Tinha um Sniper Aí eu não sei de qual facção era Que ele ficava só matando as pessoas Que passavam Qualquer pessoa que nasceu No final da década de 70 Ou na década de 80 Viu essa guerra de perto Viu essas paradas Na televisão Foi o início da década de 90 Quem viveu lá É, é O final da década de 80 A 90 Foi a Guerra do Golfo É Então aí Muita gente era criança Podia não entrar naquela parada Mas do meio Pro final da década de 90 Tu já tava meio que Com ciente das paradas Então no The Sword of Mine Era uma parada próxima Coisas mais antigas A gente precisa ter uma imersão maior Pra sentir a dor É Quando tá mais próximo Qualquer coisa que lembra Cara Tu já fica bolado No The Sword of Mine Foi isso, cara Porra, o zombie, cara Ele ficou bolado, cara O zombie chorou, né O zombie virou assim Falou, cara Vamos dar uma parada Que eu vou ali beber uma água E tal Porque as histórias Que vinham abrindo pra gente Era uma parada pesada, cara Do avô, né É, do avô com o neto A gente não vai dar spoiler aqui Mas o lance do avô com o neto É tão bizarro Como uma criança Que já nasceu escrava Exatamente Sacou? Então o The Sword of Mine Ele se aproxima De um momento histórico Absurdamente Você tem que sobreviver ali Até o fim da guerra Cara, isso é sensacional Muito bom Isso é muito maneiro Então é um jogo Que bota você dentro da história Você se sente parte da história E uma história recente The Sword of Mine Desses três que eu falei É o que mais te jogou no mundinho E pra mim é muito importante Te jogar no mundinho Te colocar ali dentro do mundinho Se você tem a proposta De fazer um jogo assim Eu acho que tem que incluir a pessoa No mundo mesmo No mundo Botar a galera no mundo É Bem, rapaziada A gente vai ficando por aqui Edu, obrigado, brother Falou Quando quiser, chama aí Fala aí dos teus canais todos aí Seguinte A gente falou muito de história hoje aqui Quem quiser saber mais Sobre outros jogos, inclusive Tem lá no Facebook Facebook.com Barra jogada histórica Dê uma pausa Porque tá rolando Umas mudanças interessantes aí Vai rolar umas mudanças Que eu não vou falar agora O que vai ser E quiser saber sobre outros jogos Tem o podcast Hoje Tem Jogo Também Vocês falam de um monte de jogo Facebook.com Barra Hoje Tem Jogo Um Herbert e o Daniel Um Herbert e o Daniel Maneiro Tem novidade vindo também aí Legal Que hoje tem jogo Caraca, cheio de novidade Nesses virados de ano Show de bola Beleza? Então rapaziada Quem já percebeu Aqui do lado agora Vão aparecer duas opções de vídeo Caso você ainda não tenha visto Se inscreve no canal Curte e compartilhe Pra ajudar a divulgação Um forte abraço e valeu Um forte abraço e valeu